Se você nunca sofreu por ninguém, você nunca amou ninguém. Você é simplesmente um egoísta e está transformando o verdadeiro cristianismo em uma religiãozinha burguesa e cômoda. Meus queridos, o cristianismo é outra coisa. O cristianismo é a religião do amor. E se é a religião do amor, mas me explica como é possível, neste mundo de egoísmo e de miséria, amar sem sofrer. Quem foge do sofrimento, foge do amor verdadeiro.